Essa semana o Rio de Janeiro recebeu visitas especiais, baleias deram um show na orla e foram acompanhadas de perto por uma oceanógrafa americana de 87 anos e milhares de horas de mergulho. Olha, ela tem uma vida dedicada aos oceanos, uma dama dos mares. Ela não pisou na lua, mas flutuou pelas profundezas de um outro mundo. Também desconhecido e misterioso, e foi o primeiro ser humano a dar esse passo. Se não viajou num foguete, navegou os sete mares em mais de 30 submarinos que ajudou a projetar para ir sempre mais a fundo no planeta azul. Este é um planeta oceânico. Pense no oceano como um protagonista, gerando oxigênio, capturando carbono. A química do planeta que nos mantém vivos. Então, cuidar do oceano não é só sobre cuidar dos peixes, é sobre cuidar de todo tipo de vida, incluindo a nossa. Esta é Sylvia Earle, uma senhora de quase 88 anos, gentil e simpática, até debaixo d'água. Grudou na água salgada, em tudo o que vive nela, desde a adolescência na Flórida, aos 30. Foi a única entre 70 homens numa expedição pelo Oceano Índico. Ganhou fama mundial ao liderar um projeto de pesquisa no Caribe só com mulheres. Mergulhou por mais de 7.500 horas. A doutora Sylvia Earle é a principal referência no mundo da conservação marinha. Ela é, como a revista Time disse, a primeira heroína no planeta. Ela é pura inspiração. E agora, tê-la aqui presencialmente é uma enorme honra. Eu sou uma testemunha, talvez porque tenha sido uma das primeiras capazes a chegar ao fundo do mar. E eu posso falar pelas criaturas que não podem falar por si mesmas. Estar debaixo d'água é o prazer e a vocação dela. O que mais impressiona essa figura quase mítica dessa mulher é a capacidade e a disposição de deixar esse mundo silencioso, pelo qual ela é apaixonada, para fazer o máximo de barulho possível em terra. E tentar sensibilizar autoridades e pessoas do mundo inteiro para o fato de que o oceano precisa da nossa ajuda agora. Nós temos um planeta que está doente. A Terra está em apuros. Nós estamos em apuros. Para investigar e proteger os mares da Terra, Sylvia comanda a Missão Azul, um sistema de cooperação internacional que criou, nos últimos 15 anos, 156 pontos de esperança. São áreas demarcadas no oceano, com grande potencial de vida marinha, mas que vivem sob ameaça dos homens. Lugares que já contam com algum projeto ambiental em andamento e com o interesse da população local em ajudar na preservação. Na longa costa brasileira, apenas dois pontos. No arquipélago de Abróleos, na Bahia, e o mais recente deles, nas águas das Ilhas Cagarras. A região colada numa grande metrópole, e que mesmo com tantos desafios, em menos de uma década, virou parte do corredor migratório da baleia jubarte. A gente quase eliminou as baleias, quase as destruímos. Mas paramos com essa matança e agora existem mais baleias do que quando eu era menina. A gente pode fazer o mesmo com os peixes e com todo o oceano. E surge um sinal no horizonte. Ele está dizendo que tem uma baleia franca aqui perto. Ai meu Deus, eu vi uma baleia franca. Bem ali, são duas. Eu disse que tinha uma baleia franca. A autoridade do mar, Silvia, também tem estrela. O primeiro registro que nós temos dentro da unidade de conservação, no anel interno, de uma fêmea com o seu bebê muito pequenininho. Isso realmente não tem preço. E que impressão ela está tendo do ponto de esperança das Ilhas Cagarras? Eu preciso descer para ver. Lá vai ela, com traje de gala, da cor do mar e estampa de algas, por debaixo da roupa de borracha, pronta para mais uma estreia submarina. Este é o meu primeiro mergulho em águas brasileiras. A boa notícia é que tem bastante vida, uma boa diversidade. O que está faltando são os peixes grandes. Mas se a gente der uma chance, eles podem se recuperar. Vale a pena proteger. Este é um lindo lugar. E no seu palco favorito, a Dama dos Mares nos convida para entrar nessa dança. Se nós cuidarmos da natureza, a natureza toma conta de nós.